O que é que é com o seu amigo? Ele só precisa falar isso, só... Ele só precisa dizer tudo o que puder. Quer saber? Por que é que eu não vou embora agora, hein? Para aproveitar que eu estou aqui sozinho. Por que é que eu não deixo eles por aí, esses sujeitos absurdos e eles... Eles que construam aí o que quiserem construir, né? Sem a minha presença. Que se bebam. Que se riam. Que se afoguem ou... Ou que só esperem o dia começar. Que se fodam, sabe? Que se fodam de tal maneira que eu não precise nunca mais sonhar com nenhum deles. Nem com o corpo, nem com a alma de nenhum deles. E que é o Deus? Música